Lucas capítulo 7, o centurião de Cafarnaum. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu Senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo, Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. O filho da viúva de Naim Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela, e disse-lhe, Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse, Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentou-se, e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Então, o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. João envia mensageiros a Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele, então, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram, João Batista enviou-nos para perguntar, Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então, lhes respondeu, Ide e contai a João o que tem desvisto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado, quem não se escandalizar por minha causa. Jesus dá testemunho de João. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões, a respeito de João, Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João, Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. Há que, pois, comparareis os homens desta geração? Há que são semelhantes? São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. E veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, é um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E, pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhes os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, Se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-o a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, Avaliaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés, desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, Os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse a mulher, A tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8 As mulheres que ajudavam Jesus Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Suzana e muitas outras que o serviam com seus bens. A parábola do semeador Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro e Jesus disse por meio de parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e, depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e, brotando, deu fruto a cem por um. E ele exclamava Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram O que significava essa parábola? Ele respondeu A voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo, não veja, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da aprovação. A parte que caiu entre os espinhos são os que, ouviram e seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com coração, honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia Ninguém acende uma candeia e a cobre como uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida nem trazida à luz. Vê depois, como ouves, porque quem tiver lhe será dado. E a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. A família de Jesus A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e o amedecem a ela. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, Vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo, Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou, Onde está vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros, Quem é este que dá ordens até aos ventos e à água e eles lhe obedecem? O endemoniado Geraceno. E chegaram à terra dos Geracenos, de fronte da Galileia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Por que Jesus ordenara ao Espírito impuro que saísse do homem? Pois já havia muito tempo que se apoderara dele, E prendiam-no com algemas, correntes, Mas ele quebrando as correntes, Eram impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele, E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos, Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, E ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, E afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, Fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido, E foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem havia saído os demônios, Sentado aos pés de Jesus, Vestido e em perfeito juízo, E ficaram atemorizados. Os que viram aquilo, Lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos geracenos, Rogou a Jesus que fosse embora, Pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios, Pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele, Mas Jesus o mandou para casa, Dizendo, Volta para tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, Anunciando por toda a cidade, Tudo quanto Jesus lhe havia feito. A filha de Jairo A cura de uma mulher com hemorragia Quando Jesus voltou, A multidão o recebeu, Pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, Chefe da sinagoga, E prostrado nos pés de Jesus, Implorava-lhe que fosse até sua casa, Porque tinha uma filha única, De cerca de doze anos, Que estava à beira da morte. E, Enquanto ele se dirigia para lá, A multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia, Havia doze anos, E gastara Todos os seus bens, Com os médicos, Mas não havia conseguido Ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, Tocou a borda do manto de Jesus, E a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou, Quem me tocou? Como todos negasse, Pedro lhe disse, Mestre, A multidão te aperta, E te comprime. Mas Jesus disse, Alguém me tocou, Pois percebi que saiu o poder de mim. Então, Vendo que não passara despercebida, A mulher aproximou-se trêmula, E prostrando-se diante dele, Declarou-lhe perante todo o povo, O motivo, Por que o havia tocado, E como for imediatamente curada. E ele lhe disse, Filha, A tua fé te salvou, Vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, Alguém na casa do chefe da sinagoga, Veio avisar, A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, Porém, Jesus disse a Jairo, Não temas, Crê somente, E ela será curada. Tendo chegado a sua casa, Jesus não permitiu, Que entrassem com ele, Com exceção de Pedro, João, Tiago, E o pai, E a mãe da menina. E todos choravam, E se lamentavam. Ele, porém, Disse, Não choreis, Ela não está morta, Mas dormindo. E riam dele, Sabendo que ela estava morta. Então, Ele, pegando-a pela mão, Exclamou, Menina, Levanta-te. E o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente, E Jesus mandou, Que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, Mas ele ordenou, Que a ninguém contassem, O que havia acontecido. Lucas capítulo 9, A missão dos doze. Reunindo os doze, Jesus lhes deu, Poder e autoridade, Sobre todos os demônios, E poder para curar doenças. E os enviou, A pregar o reino de Deus, E a realizar curas. Dizendo-lhes, Não leveis nada para a viagem, Nem bordão, Nem bolsa de viagem, Nem pão, Nem dinheiro, Nem leveis duas túnicas. Em qualquer casa, Em que entrardes, Nela ficai, Até partirdes do lugar. Mas, Onde quer que não vos receberem, Ao sair da cidade, Sacudiu o pó dos pés, Em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram, E percorreram os povoados, Anunciando o evangelho, E curando por toda a parte. A perplexidade de Herodes. O governante Herodes, Soube de tudo o que se passava, Ficou perplexo, Porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam, Elias apareceu. E outros ainda diziam, Um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, Mandei decapitar João. Então, Quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Quando os apóstolos voltaram, Contaram-lhe tudo o que haviam feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Bethsaida. Mas, sabendo disso, As multidões o seguiram, E ele as recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, E curava os que precisavam de cura. Quando o dia começava a declinar, Os doze aproximaram-se dele, E disseram, Manda embora a multidão, Para que possa ir aos povoados e campos próximos, Hospedar-se, E achar o que comer, Pois estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, Vós mesmos dá-lhes de comer. Eles responderam, Temos apenas cinco pães e dois peixes, A não ser que compremos comida para todo este povo. Pois eram cerca de cinco mil homens. Então ele disse a seus discípulos, Fazei-os sentar-se, Em grupos de cerca de cinquenta. Eles assim fizeram, Mandando que todos se sentassem. E tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, Abençoou-os e os partiu. Depois entregou-os aos discípulos, Para que os servissem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, E dos pedaços que sobraram, Foram recolhidos doze cestos. A confissão de Pedro, Jesus prevê sua paixão. Estando a orar apenas com os discípulos, Ele lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, Outros Elias, E ainda outros, Uns dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou, E vós, Quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, O Cristo, de Deus. Jesus, porém, Advertindo-os, Ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes, É necessário que o Filho do Homem Sofra muitas coisas, Seja rejeitado pelas autoridades, Pelos principais sacerdotes, E pelos escribas. Seja morto, Ressuscite ao terceiro dia. Renúncia e recompensa. Jesus dizia a todos, Se alguém quiser vir após mim, Negue a si mesmo, Tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, Este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, Este a preservará. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier, Na sua glória e na glória do Pai, E dos santos anjos, Ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim, E das minhas palavras. Em verdade vos digo, Alguns dos que estão aqui, De modo algum, Provarão a morte, Até que vejam o reino de Deus. A transfiguração Cerca de oito dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, E subiu ao monte para orar. Enquanto orava, A aparência do seu rosto mudou, E a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E dois homens falavam com ele, A saber Moisés e Elias. Eles apareceram em glória, E falavam da partida dele, Que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele, Haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, Viram a sua glória, E os dois homens que estavam com ele. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, Uma para ti, Uma para Moisés e outra para Elias, Mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, Veio uma nuvem que os encobriu. E ao entrarem na nuvem, Ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, O meu eleito. A ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho, E eles se calaram. E durante aqueles dias, Não contaram a ninguém, Nada do que viram. A cura de um menino endemoniado. No dia seguinte, Quando desceram do monte, Uma grande multidão foi ao encontro dele. E um homem, Na multidão, Clamou, Mestre, Peço-te que olhes com atenção Para meu filho, Meu único filho. Pois um espírito o domina, Fazendo-o gritar subitamente. Provoca-lhe convulsões, Até fazê-lo espumar pela boca, E mesmo depois de o ferir, Dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos Que o expulsassem, Mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco E vos suportarei? Traze-me aqui, Teu filho. Quando ele vinha chegando, O demônio o derrubou, E provocou-lhe uma convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito impuro, Curou o menino, E o entregou a seu pai. E todos se maravilhavam Com a majestade de Deus. E admirando-se todos Com tudo o que Jesus fazia, Ele disse a seus discípulos, Prestai muita atenção nestas palavras. O filho do homem está Para ser entregue Nas mãos dos homens. Eles, porém, Não entendiam essas palavras. O sentido delas estava Encoberto para que não compreendessem. E temiam perguntar-lhe A esse respeito. O maior entre os discípulos. Surgiu entre eles Uma discussão sobre qual deles Era o maior. Mas percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, Colocou-a junto de si, E disse-lhes, Qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, A mim me recebe. E quem me recebe, Recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, Esse será grande. Quem não é contra vós, É por vós. João lhe disse, Mestre, Vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, E nós o proibimos, Pois ele não nos acompanha. Jesus lhe respondeu, Não o proibais, Pois quem não é contra vós, É por vós. Os samaritanos recusam-se A receber Jesus. Quando se completavam os dias Para que fosse levado ao céu, Ele manifestou o firme propósito De ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram Num povoado de samaritanos Para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, Pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, Os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu Para os consumir? Ele, porém, voltando-se, Repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio Para destruir a vida dos homens, Mas para salvá-la, E foram para outro povoado. A autorrenúncia Quando iam pelo caminho, Um homem lhe disse, Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas, E as aves do céu têm ninhos, Mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu, Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro disse, Senhor, eu te seguirei, Mas deixa-me primeiro despedir-me de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe, Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás É apto para o reino de Deus. Deus, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Obrigado.